Voltando, agora a Carolina já está aí um pouquinho mais com o tempo para fazer os vídeos. A senhorita Carol casou, tudo bem? Está na lua de mel, mas o Marcinho está fazendo roupa. Estamos aqui gravando, voltamos aos vídeos. Tá bom, então, primeiro vídeo depois do Casório, da Carol. Essa sainha aqui eu fiz com as alunas no curso. Eu cortei desse tamanho, gente, porque meu tecido não era muito. Se fosse para a Carol mesmo, para ela usar, em vez de 30 que eu cortei, ia cortar com 45. E tem a barra, essa barra aqui. Então, conforme for, você vai fazendo conforme o seu tamanho. 30 centímetros é uma saia curta. É a mini saia, né? Mas, no caso dela, em vez de 30, ia cortar 45. É o tamanho certo que ela usa. É só para você ver como que faz este modelo. A questão da faixa também, eu cortei maior para o tamanho dela. Eu escrevi lá o tamanho certo que você tem que cortar. O laço é conforme você queira fazer. Acompanhe aí o passo a passo. Veja como que faz. Este modelo é super fácil de fazer. Você pode aproveitar aí o molde que você já tem de saia básica. E, se gostar, não deixe de partilhar para a gente nas redes sociais. Curtir, se inscrever no canal. Tá bom? Fiquem aí com o passo a passo. Para você fazer este modelo, você vai precisar fazer o molde da saia básica. Se você já tem, você usa o seu molde. Se você não tem, também tem o link que eu ensino, assim, detalhadamente, fazer este molde. Se você não entender este processo, você veja aí no link que a Carol vai deixar em cima. Aqui vai ser rápido, porque eu estou sempre fazendo este molde. Você precisa tirar a medida. Vou fazer o tamanho pequeno, tá? Para a dona Caroline. 72, a cintura dela continua a mesma coisa. Vamos ver se ela vai mudar, né? 90 o quadril e 30 a altura, porque depois tem a barra da saia. Então, vou fazer só com 30 de altura. Veja como é que fica em você o tamanho. Eu dividi por 4 a cintura, dividi por 4 o quadril. Já está aqui as medidas. Então, 22,5 do quadril já está aqui, ó. Certo? E os 18, que é dividido a cintura, dividido por 4, já está aqui. 18 e 22,5. Está aqui. Vou colocar os 30 na altura. 30. Já está aqui. Faço isso. Nesses 30, eu vou colocar também 22,5. Só para ficar retinho. 22,5, que é um quarto do quadril. É só para me traçar essa reta. Para ficar tudo certinho. Aqui é a cintura. Aqui é a cintura. Eu abaixo da cintura para o quadril, 15 centímetros. Geralmente, é para todos os tamanhos. 15 centímetros. Só se você for muito alta, grandona, você põe 18. Que é a medida entre a cintura e o quadril. Então, eu já marquei os 15 também, para ficar retinho. E tracei. Pego a cintura. Deixo mais um pouquinho para me fazer... Vou deixar só um centímetro e meio, tá? Para me fazer uma leve pence depois. Um centímetro e meio. Aqui é os 18 da cintura. Deixo mais um pouquinho e faço isso, ó. Não é difícil. Você mede o meio. Olha aqui. Vou medir o meio para traçar... A pence de 10 centímetros. Isso que eu tenho embaixo, ó. 10. Se eu coloquei um e meio, eu vou dividir esse um e meio para cada lado. É bem pequenininha mesmo. Bem fininha. Ó. Tem um e meio nisso tudo. Meça direitinho, faça com calma. Não tenha pressa. E já está. Vamos cortar. Aqui já está o molde da parte da frente e das costas, tá? Frente e costas. Esqueci de descer um centímetro e meio. Aqui, ó. Um e meio, você marca. Pega a régua e traça. Essa parte aqui tem uma onda, tá? Não é reto. Aqui embaixo, eu vou traçar o cinto. Vou deixar com 15, mais um centímetro, 16, para costura. 16. 16. Traço. Então, aqui tem 16. Se você quiser fazer mais largo, você pode fazer. E de largura, 35. 35. Se você... Até o... Aqui, 35. Essa largura é para todos os tamanhos. Aqui, você pode fazer maior se o teu tamanho for G ou GG, tá bom? Vou dobrar. Ela vem aqui na lateral. Olha. Certo? Aqui, você faça assim, ó. Dobra direitinho. Suba aqui uns 3 centímetros e traça assim, ó. Aqui tem 10. Sobe 3. E corta. Desse jeito. Vai aqui. Aquela barra que eu falei que vai embaixo. Preste atenção. Eu vou colocar a largura. De 21. É 21, mas da costura. 21. Você pode fazer mais larga. Ó, 21. 21. A largura é essa daqui, que você vai deixar debaixo da saia, da barra. É a mesma largura. Debaixo da saia, e a altura de 21. Corta. Não esquecendo que aqui tem uma dobra no tecido e aqui também, ó, dobra pra ficar certinho depois. Vamos fazer o acabamento da parte de cima da saia, marca 7 centímetros. Vou usar esse papel também, coloco nesses 7 centímetros, ó, onde eu marquei. E vou desenhar ele igual. Ó, está certinho. Ok? Pra mim fazer o acabamento depois. Eu tenho que colocar aqui também dobra. Vamos para o corte. Vou fazer com esse tecido tricoline que eu tenho. Tem esses rombos aqui, que é das máscaras que vai cortando, né? Então, vou começar a cortar a partir daqui. A orelha está aqui na minha frente. Dobrei. Coloca direitinho quando é lista. Você tem que tomar cuidado pra ficar certinha. Já está. Tenho que deixar 2 centímetros na lateral. Um em cima e um embaixo. Na lateral eu deixo 2, porque se tiver apertadinho, você tem tecido pra ajustar. Então, vamos lá. Cortei essa, eu vou cortar a outra. Eu vou deixar maior, porque essa é a frente. Ela não tem zíper. Nas costas tem zíper. Então, eu vou deixar o zíper nas costas. Desse jeito. Vou cortar igual a essa, mas aqui eu deixo 3 centímetros para o fecho. Ó, 3 centímetros. De resto, é tudo igual. Frente e costas. Onde eu deixei os 3, eu faço um pique. A frente é dobrada. As costas eu já cortei. Vamos cortar as outras partes. A barra. Eu vou querer a lista deitada. Vou cortar dobrada aqui o tecido. Como é de listas, eu vou cortar as listas deitadas. Se não for, você pega a orelha e faça na lateral. Corte igual. Eu cortei a saia. Eu vou cortar igualzinho. Vou deixar só 2 centímetros. Na lateral. Foi o que eu deixei na saia. De resto, eu vou cortar igual. Se você quiser deixar mais larga, você pode aumentar aqui. Cortei uma e vou cortar a outra. Não é fácil quando você tem listas, xadrez. Tem que tomar muito cuidado. Já está. Vou cortar igual. Não tem, as costas não tem aquela abertura. É dobrada também. Igualzinho a frente. Só deixar 2 centímetros. Maior que o molde. Dobrei o tecido. Aqui está. Acertei já as listinhas. Coloco desse jeito. Aqui tem uma dobra. E vou deixar aqui maior. Um pouquinho maior. Olha, esse pouquinho é 6 centímetros maior. Porque qualquer coisa, se não der para fazer o laço, eu diminuo. É mais fácil diminuir do que eu não ter tecido. Então, eu vou cortar maior. Se você também é um tamanho G ou maior, pode pôr 10 centímetros aqui. Fazer essa faixa um pouquinho maior para vocês verem. Então, aqui já está o que eu quero. E vou cortar igual. Deixar aqui em cima. Falta só uma pecinha. Que é essa. Do acabamento. Não é difícil. Coloca aqui. Tem que deixar 2 centímetros, tá? Esses 2 centímetros que eu deixei na saia. Coloca aqui. De resto, gente, é igual. Em casa, você coloca o alfinete direitinho. Corta direitinho. Vídeo, não dá para caprichar tanto. Neste caso, é a frente. Nas costas, tem a questão do fecho. Lembra? Então, 3 centímetros. A dobra na frente, certo? Desse jeito. Aqui eu não corto. Eu só corto a de trás. Eu vou deixar aqui já certo para montar. Agora, você vai fazer as pences primeiro. Aqui é as costas. A frente. Aqui é onde vai o fecho. Já está. Você vai marcar a pence. Se você tiver giz, marca direitinho, tá? Então, já está. O que você vai fazer primeiro? As pences. Vê aonde é o avesso. Faça direitinho. Coloque alfinete. E monte as pences. Carol também pode deixar o link aí, né, Carol? Da pence, se você tiver dúvida. Depois que você fizer as pences, você vai fazer as laterais. Veja onde é. Direitinho. Eu deixei 2 centímetros, então eu tenho que costurar 2. Se fica apertada, eu desmancho. Laterais, pence. E a parte das costas. Onde eu mandei marcar 3 centímetros. Veja onde é. E você também costura, deixando 15 centímetros. Se o teu zíper é 18, você deixa de 18. O meu é 15. Então, eu vou deixar 15 e só costuro esta parte. Esta é do zíper. A parte... Aqui é da barra, certo? Você vai achar o direito. Com o direito. Costuras laterais. Aqui, que é a faixa. Na faixa, você coloca direitinho. E vai costurar esta partinha, ó. Certo? Aqui, aqui e aqui. Deixando aberta esta parte reta. Então, vamos lá. Esta é a parte do cinto. Está vendo? Já fiz uma. Vou fazer a outra. Vou costurar tudo. Deixar só aberta esta parte. Passa no ferro. Aqui tem a parte da barra. Vou costurar também as laterais. Parte das costas. Vou colocar este fecho invisível. Mas, você pode colocar aquele outro normal. Qualquer um que você colocar aqui, está certo. Vou costurar naqueles 3 centímetros. E vou deixar um pouquinho maior, porque é zíper invisível. Tá? Fecho invisível, eu sempre deixo um pouco maior. Para fazer depois o acabamento direitinho. Já está. Como este aqui é o maior um pouquinho, vou jogar ele para cima e depois eu corto. Não é difícil. Não é difícil. Você pode mudar o calcador também, para fazer este tipo de fecho. Se você não souber fazer esse zíper invisível, vai lá rapidinho e aprende no vídeo que eu vou deixar em cima para você. E aí Quando você faz o zíper invisível, você tem que dar o acabamento certinho. Vou até onde eu fiz a costura. Aqui dentro, gente, eu tenho que passar o veloque, fazer o zigue-zague, certo? Vou fazer as pences, rapidinho. Já está. Confere se está os tamanhos, tudo igual. Você pega a parte da frente, tá vendo? Ainda não fechei. Deixa um centímetro. Para colocar o cinto antes de fechar. Coloca desse jeito, a parte reta aqui do bico, assim, ó. Eu deixo um centímetro, que é o que eu vou precisar para pôr o acabamento. E coloco as costas antes de fechar uma com a outra. Tem que deixar esse espaço da costura. Certo? Eu vou mostrar. Isso aqui, ó. Mesma coisa, parte da frente. Não foi costurada ainda. Tem o cinto. Desse jeito. Coloca igualzinho o outro. E fecha. Assim. Ó, costas, cinto e frente. Já está. Eu já passo e mostro para vocês, certo? A parte do cinto. Isso você quer fazer o acabamento de dentro primeiro, antes de pôr a faixa. Da barra, tá bom? Eu vou fazer mais rápido, né? Onde tem as costuras das laterais. Você coloca na lateral da saia. Coloca alfinete. E vamos costurar, olha. Direito. Da saia. Com direito. Da faixa. Então, eu vou colocar o alfinete, certo? A barra. Coloquei direitinho, olha. Direito com direito. Acerta. Se tiver um pouquinho grande, aperta. Só fazer os ajustes, tá? E passar uma costura reta. Já está. Fica desse jeito. Só falta o acabamento de cima. Fiz a lateral. Tem que fazer as pences também, olha. Certo? Igual está feito aqui, tem que fazer também. De cima para baixo. Ó. Duas na frente e duas nas costas. Não é difícil, gente. Aqui é a costura da lateral e uma pensinha no meio. Certo? Aqui está o meio e faz a pence. Para servir direitinho. Coloca alfinete em toda a volta e costura. Fui ter a ponta, tá vendo? Vou dar uns piques, é uns cortinhos que você dá antes dessas costuras. Olha, uns cortinhos. Em toda a volta. Cuidado para não cortar demais. Você dá uns cortinhos assim, ó. Inclinado. Vai no ferro. Vai no ferro. Passa. Vira. Desse jeito, olha. Assim. Aqui depois eu faço o acabamento com a mão por dentro. E vou passar um pês-ponto. É uma costura por fora. Mas é essa parte que sobra, você tem que fazer desse jeito, ó. Virar. E venho agora com uma costura. Olha, as costas. À frente eu subo. Finalizei. Parte das costas. Fecho. Fecho fica desse jeito. À frente. Aí você coloca conforme você quer. Certo? Você já viu lá na frente como que coloca? Desse jeito. Fiz o acabamento, gente. Vou mostrar para vocês o acabamento. Por dentro. Faça o Norveloque. Se você não tiver, você faça no zigue-zague. Costuras viradas para as costas. Certo? A pence fica virada uma para cada lado. Desta maneira. Então, meninas, aqui está o resultado. Se gostou, não deixe de partilhar para a gente nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. E se tiver alguma dúvida, é só você deixar lá nos comentários. Um abraço. E se inscreva no canal.